Música Clínica doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista em Patos. Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos que estão acompanhando a edição desta sexta-feira do São News. Pois é, notícia boa, chegou hoje em Patos mais de mil novas doses da vacina contra a Covid-19. Eu vou conversar agora com o secretário de saúde do município, segundo o Brito. Segundo, boa tarde. A Secretaria de Saúde já tem um plano para essas novas vacinas que chegaram hoje em Patos? Boa tarde, Márcio, boa tarde a todos os acompanhantes da Sol News. Dizer que o plano é o plano municipal de imunização. Estamos recebendo essas 1.120 doses que são específicas para idosos de 80 a 89 anos. Ressaltando que os de 90 anos já estamos concluindo essa vacinação, que eram 454 doses. Essas novas doses, como será feita? Primeiro vamos estratificar de 85 a 89 anos e de 80 a 85. São 660 doses para 85 a 89 e 460 doses de 80 a 85 anos. Iremos trabalhar da mesma forma que estamos trabalhando o cadastro das unidades básicas de saúde e a partir daí iremos levar essa vacina na casa desses idosos. Estamos garantindo o que dissemos no início da campanha de vacinação, que a equipe de saúde, a equipe de vacinadores irá levar essa vacina para casa dos idosos. E iremos realmente pegar o cadastro dessas unidades básicas de saúde para que a gente chegue com essa tão sonhada vacina. A vacinação não parou, ela continua apenas com a nova etapa. Não parou, a estrutura da Secretaria de Saúde está pronta para receber. Estamos sempre falando isso, que precisamos realmente de chegada de mais vacinas, assim como está chegando essa. E a partir daí, da chegada dessas novas remessas, estaremos sim iniciando a caminhada, a conclusão de todo esse processo de imunização da nossa população. Ok, secretário, muito obrigada. Então, Márcio, está aí as informações sobre a chegada dessas novas doses da vacina contra a Covid-19 aqui em Patos. Eu volto com você. Para viver mais, é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada, que com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado, em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária, com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé Vanderlei, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bolsoé, número 866, no Centro de Patos, telefone 3421-7233. Obrigado.